Vestibular ITA 2013, prova de inglês. Primeira questão. Nós temos aqui no começo da prova uma tirinha que se refere às questões de 1 até a 4. Tem escrito aqui, as questões de 1 a 4 referem-se à tirinha a seguir. Então vamos lá, vamos à leitura da tirinha. Job interview. I research your personal brand online. Eu pesquisei o seu personal brand online, né? Na internet. Eu pesquisei o quê? Eu acho que suas informações pessoais, concorda comigo? Personal brand. O candidato então fala, my what? Meu o quê? Aí o entrevistador continua. I looked at your blog. Ou seja, eu olhei, né? Deu uma olhada no seu blog. Your tweets. Seus tweets. And your Facebook page. E sua página no Facebook. I googled your name and followed every link. Eu coloquei seu nome no Google e segui, né? Cada link. Ele clicou em cada link. Ele tá pesquisando a vida do candidato pela internet, né? Então ele fala assim, I checked your credit, criminal record, school transcripts and references. Eu verifiquei o seu crédito. Acredito que é tipo SPC, né? Serasa, essas coisas. Criminal record, que é o registro criminal pra ver se ele não tinha sido preso, alguma coisa assim. School transcripts. Agora, eu acredito que transcripts. Eu não sei o significado exato agora aqui, não. Mas depois eu vou pesquisar, vou botar aqui na tela. Eu acredito que school transcripts será o quê? O registro escolar dele. Ver como é que ele era como aluno. And references. References. Se refere a quê? As suas referências, né? Aos dados que ele deu pra servir de referência pra ele. Ok. Aí ele continua. But that's just the external stuff. Mas isso é somente as coisas, né? Externas. Stuff é coisa. Ah, professor, mas thing também é coisa. Eu sei. Mas stuff também. Pode ter mais de duas palavras com um significado semelhante, na verdade. Bom. Quando ele fala isso, né? Ah, mas isso é somente o material, as coisas externas. Externas. External stuff. Aí o candidato fala assim. Exactly. It's my attitude that counts. Exatamente. É minha atitude que conta. Para espanto do entrevistado, o entrevistador fala assim. No. I mean, I also have the results of your urine test. Não. O que eu quero dizer é que eu também tenho os resultados do seu exame de urina. Então, coisas externas, fora do corpo, coisas internas, ele estava querendo dizer que eram coisas de dentro do corpo. Como, por exemplo, exame de urina. Aí ele fala aqui. Ou, and apparently, some of your samples landed in a DNA test kit. Ou seja, e aparentemente, parte da sua amostra parou, né? Land, que eu saiba, é aterrissar. Mas, pelo contexto aqui, significa algo como foi parar, né? Num kit de teste de DNA. Ou seja, eles avaliaram até a urina dele para fazer um teste de DNA. Aí ele continua aqui. Esse quadrinho é muito legal. Tanning, talvez seja uma palavra que você não conheça. Tanning, eu sei que tan, né? T-A-N, tan, é bronzeado. Então, tanning, bad, seria o quê? Aquela câmara, né? Aquela cama que a pessoa se deita para pegar aquele bronzeado artificial. Eu sei dessa palavra, tanning, por causa de um episódio de Friends. Um episódio no qual o Ross passa várias vezes por uma câmara de tan. Tanning, camera. Que, na verdade, era um bronzeamento artificial que eles faziam lá, tipo, pintando a pele da pessoa. Aí, nesse episódio de Friends, eu vi muito tan, tan. Então, eu fiquei lembrando que tan é de se bronzear. Aí o entrevistador está falando. In that tanning bed, ou seja, aquela cama de bronzeamento, you used last week, que você usou semana passada, was actually an MRI. Era, na verdade, um MRI. O que é um MRI? MRI? MRI, eu aprendi, sabe aonde? Dr. House, exatamente. Rapaz, quase todo episódio de Dr. House, eles usam o famoso MRI, que é para diagnosticar alguma doença. MRI é aquele aparelho que eu acredito ser de ressonância magnética, que a pessoa entra assim, né? Tem, tipo, uma cama, entra. Aí tem um tubo, né? Com o qual a pessoa entra e faz lá, tipo, um raio-x mais elaborado, né? Seguindo em frente, né? How's your attitude now? Ah, como é que está? O entrevistador pergunta, e aí, como é que está a tua atitude agora? Depois que você sabe, né? Que a gente sabe tudo sobre a sua vida. Porque o cara olha na internet e descobre quase tudo a respeito da vida dele. Como se não fosse o suficiente, ainda faz exame de urina, certo? Faz o exame lá no MRI, exame de DNA. Você sabe tudo da vida do cara. A entrevista é quase desnecessária, né? Aí o entrevistado fala, Harder to fake. Difícil de fingir. Todo mundo da internet que se liga no mundo da internet sabe que fake é falso, é fingir, né? Aí como o entrevistador já sabe tudo da vida do entrevistado, o entrevistado pega e diz só assim, Harder to fake. Ou seja, difícil de fingir a atitude dele. O plano do entrevistado era fingir, ter uma atitude positiva e tal, para ganhar a vaga, né? Só que no quadrinho a gente vê que o entrevistador sabe tudo da vida dele. Então fica difícil de fingir qualquer coisa, né? Aí você tem o enunciado da primeira questão. No contexto em que se insere, External Stuff, no quarto quadro da tirinha, foi interpretado pelo entrevistado como, E tem A. Funcionários terceirizados? Não tem nada a ver. E tem B. Exames de rotina para contratação? E tem C. Informações de menor importância? E tem D. Dados de veracidade questionável? E tem E. Dados investigados externamente? Bom, a análise da tirinha nos leva a concluir a minha opinião que se refere a quê? Informações de menor importância. Porque se você olhar aqui o quarto quadrinho, tem escrito But that's just the external stuff. Mas isso é só a parte externa. Certo? O que o entrevistado entende é que... Olha o que ele diz. É minha atitude que conta. Então ele estava pensando que o que o entrevistador dizia eram coisas sem importância. O que era importante era a atitude dele. Por isso que o item certo, a meu ver, é o item C. Informações de menor importância. External Stuff, para o entrevistado, eram informações de menor importância. Mas, na verdade, External Stuff, para o entrevistador, era o quê? As coisas externas ao corpo. Ainda tinha as coisas internas ao corpo. Que eram os exames que ele ia fazer. Então, o gabarito, não é? Diz que a primeira questão realmente é item C. Certo? Como sempre, qualquer dúvida, você pode utilizar a seção dos comentários. Tá certo? Que eu vou ficar feliz em responder. Eu queria lembrar aqui que eu não sou professor de inglês, mas eu estudo inglês. Eu gosto da língua inglesa. Então, eu estou fazendo esses vídeos aqui. Agora eu vou começar a fazer esses vídeos sobre questões de inglês como uma maneira, tipo, não tem o pessoal que joga videogame. Eles não fazem aqueles gameplay, né? Eles se exibem estudando. Eles se exibem jogando videogame e tudo mais. E o pessoal comenta e tal. Pronto. A minha ideia aqui é semelhante. Eu vou fazer esses vídeos como uma forma de estudar inglês. Mas eu não sou professor e eu aceito sugestões e tudo mais. Certo? Correções, inclusive. Eu sou professor particular de matemática aqui na cidade de Fortaleza. Se você quiser ter aula aqui comigo particular de matemática ou de inglês, você pode entrar em contato comigo pelo Facebook. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!